Você que está querendo fazer uso de suplemento alimentar e tem dúvida do que está utilizando de acordo com a sua modalidade de esportes ou de acordo com a atividade física que você pratica você pode estar vindo em uma das lojas pró-esportes, nós somos duas lojas contamos com uma equipe de 12 profissionais, todos ou formados ou estudantes em nutrição e educação física todo esse diferencial para melhor lhe atender e melhor lhe orientar Então eu vim aqui falar um pouquinho da importância da suplementação na atividade física tanto para atleta iniciante, intermediário ou avançado para aquela pessoa que não tem o tempo de fazer uma refeição adequada durante o dia a suplementação acaba se tornando essencial para que a pessoa tenha um bom desempenho tanto na atividade física quanto no seu dia a dia Agora recentemente dia 21 de abril vai ter uma prova que vai ser realizada aqui em Franco, Aldax que não chega a ser uma competição, é mais um desafio pessoal, é uma prova de longa duração Então em média é 13 horas de pedal, começa às 7 da manhã e vai até às 8 da noite e durante esse período todo o atleta que for participar não tem tempo de ter uma refeição adequada, não tem tempo de almoçar, de jantar Então o ideal seria se a pessoa tivesse, vamos suplementar durante a prova com BCAA, com carboidrato, enfim com a suplementação adequada para que ela possa completar a prova sem ter um desgaste excessivo, sem passar mal Então como vai ter essa prova agora, uma ótima pedida é a suplementação e um ótimo lugar para comprar é a ProSport Você que é mulher tem dúvidas sobre qual suplemento estar utilizando às vezes fica constrangida de estar entrando em uma loja que comercializa suplementos alimentares porque a grande maioria é apenas homens, os atendentes Aqui na ProSport nós temos uma equipe de mulheres que também são profissionais na área da saúde ou nutricionista ou educadora física para melhor lhe atender Então você que é mulher vai ficar muito mais à vontade e venha para cá, venha para a ProSport